O magnífico reitor da Universidade Federal de Campina Grande, doutor Antônio Fernandes, embarcou para a China para fortalecer pesquisas e inovações em uma missão internacional. Doutor Antônio Fernandes conversa com a gente agora e traz detalhes sobre essa missão internacional na China. Boa tarde, doutor Antônio Fernandes. Bom dia a todos que nos escutam, todas e todos. É uma satisfação falar com vocês, sobretudo, num momento de expectativas boas para a Universidade, que é a convite do governo chinês, da Embaixada da China, da Embaixada Brasileira, também do Ministério de Relações Exteriores. Estamos em demissão, missão institucional, que um grupo de pesquisadores da UFCG tratar, sobretudo, do projeto Bingo, um projeto que envolve vários países, inclusive a China, e estreitar um relacionamento de parceria, não só com relação a esse projeto em si, mas a outros projetos de interesse mútuo. Além disso, visitaremos e assinaremos termos de cooperação entre universidades chinesas e a UFCG, e também conversaremos com parceiros, potenciais parceiros comerciais, interessados nas pesquisas e nos produtos que desenvolvemos na UFCG, na área de ciência, tecnologia e inovação. A comitiva da UFCG será composta por vários pesquisadores que atuam em áreas diferentes, a professora Mônica Tejo também foi convidada para fazer parte da comitiva, diretora do Instituto Nacional do Semiárido, a professora Francilene Procópio, o professor Edmar Lujão, o professor Amilca, e o professor Matheus Bittencourt. Me acompanharão na nossa delegação. Além da delegação do governador do estado da Paraíba, que chefiará esta comitiva, João Azevedo, e sua equipe técnica. A reitora do IFPB também fará parte deste grupo, honrosamente. Então, a expectativa é muito boa. Nós acreditamos que nesses dias, que ficaremos fora dez dias, uma semana de intensa atividade, visitando órgãos, instituições, conversando com, como disse, com potenciais parceiros, no sentido de estreitar laços de parceria e que tragam ganhos reais e concretos para a pesquisa científica, para o desenvolvimento da educação e para a Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.